Olá, estamos aqui agora no Lago do Sesc, onde era feito o show ao vivo aqui, que não existe nem o palco mais. Aqui é onde era feito o show, né, do palco, né, tem uma estrutura do palco aqui ainda, dá pra gente ver, né, hoje não existe mais. É um sábado de sol lindo, né, ó, o sol ao astro rei, né, dá pra gente ver aí, ó, bonito, né. Vamos ver aí, ó, as árvores estão lindas também, né, ó, a gente pode ver aí, vai ficar da primavera, né, coisa linda, né. Aqui tem uma estrutura ali, ó, tem as marcações dos materiais e a degradação deles, né, o tempo demora pra degradar cada um. E vai seguindo, ó, aqui, ó, o fundo aqui, ó, lá é a represa Billings, tá, lá o fundo, ó, só pra gente ver uma beirinha da represa, né, ó. Tá vendo, ó, lá no fundo, lá, a represa Billings, né. Aí quando eu era pequeno eu vinha jogar pão aqui pros peixes aqui, tá, aí toda vez que eu vinha aqui eu esqueço de trazer o pãozinho, pra jogar pros peixes aqui. Aí tem estrutura, né, uma ambulância ali em caso de acidente, né, ó, estrategicamente posicionada aí. Aqui é o salão de eventos culturais, teatro, exposição, jogo de xadrez, já joguei muito xadrez aí dentro aí. Tô lembrando aqui. Aqui é o futuro campeão olímpico aqui, o senhor David Danilo, tomando sua água, se hidratando, que importante. É isso aí, ó, fechar aqui com o astro rei, né, a coisa mais bela do mundo aqui, ó. E com as árvores, fechar com as árvores hoje. A paisagem é linda aqui, que nem parece que é o Brasil, hein. Muito menos São Paulo. Um abração a todos aí. CESC Interlagos, Zona Sul. Um abraço aí, até a próxima, hein, valeu.